Toda semana a gente recebe aqui no Legendários um dos integrantes da fazenda que foi eliminado, já passou no Gugu, né? Mas no Gugu ele só fala, é, nenê, 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 nenê. E agora, sabe o que vai acontecer? A gente vai ouvir ele falar a real. Porque aqui a gente fala o que, meuzinho? A gente fala a real. Quer ver? Olha aqui. Martimão, põe o viola aqui dentro aqui agora. Ó a viola, meuzinho! Meu Deus! Olha a de açúcar vermelha! Voltura, 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 viola mínima! Senhoras e senhores, uma salva de palmas para a viola! Obrigado, obrigado, boa noite! Uma boa noite pra você que tá assistindo a gente. Boa noite, auditor! Hoje é um dia, hoje é um dia especial, viola. Hoje o programa vai ter uma loucura, a gente vai conversar com você, que nem a gente falou, vai querer saber a real da fazenda. O crack, viola! A Jacob Becker e tudo mais. Vamos lá, vamos lá. Logo mais, daqui a pouquinho, você vai ver sabe o quê? Espera aqui só um segundinho. Vem cá, Edmundo. Vem aqui comigo, filho. Olha o que tem aqui, ó. Tô com fob! É a preparação para receber Taquero Kobayashi, o Kobe, que é o campeão mundial de comer hot dog. Aqui tem 15. Ó, isso aqui, ele come 12 em um minuto. Você não tá entendendo? Vocês vão querer participar? A gente vai abrir competição, hein? Eu quero também! Tem até um hot dog na plateia. Daqui a pouco, o Kobe vai estar aqui. Viola, por favor, vem aqui pra frente. Vamos lá, meu querido. Salsinho chão, hein? Eu quero saber de você, o que você achou do fato da Jacob Becker ter ficado na casa, até hoje. Bom, cara, eu acho que foi mais uma estratégia de jogo da parte dela, né? Você acha que tudo aquilo é estratégia? Eu acredito que sim. No início eu achei que ela tava até sofrendo algum tipo de doença no momento. Ela chorava muito, pedia pra ir embora. E de repente pedia pra ficar também. Mas eu acho que foi mais estratégia de jogo. Se fazendo de coitada. Olha, a gente separou aqui os cinco momentos que, na nossa opinião, do Vale a Pena Ver Direito, foram seus melhores ou piores momentos, depende muito do ponto de vista. A gente quer convidar você pra assistir junto, pode ser? Podemos. Você já jantou? Não, já. Já. Não, não. Deixa só pro japa. Tá soprando. Deixa só pro japa. Solta aí, solta aí, Cezinha. Vamos ver os cinco momentos do Viola. E essa já começa com o Denzel Washington. Não é o Denzel Washington? Viola, 41 anos, jogador de futebol, anda pelado em casa. Para. Imagina se você conhece uma pessoa assim. Nunca vim na vida. Oi, prazer, eu sou o Viola, tenho 41 anos, jogador de futebol, eu ando pelado na minha casa. Obrigado. Ok. Vamos lá. Um cara de gente boa, tirador de sábado, sempre feliz. Olha aí, vamos analisar a foto. Volta lá, volta lá, volta lá. Vamos com calma, porque isso passou muito rápido no dia. Ó as canelas, Felizão, as caixas de breja, na casa. Ê, vida boa, hein, Violão? Que foto é essa, meu? Pela madrugada, hein? Essa foto faz tempo. Que zona que você tava fazendo, Violão? Acabou essa. Essa foto faz muito tempo. Tava até de bigode. Ó quantas brejas tem na minha. Você tá brincando? Esse aqui... Na Copa você tava de bigode? Na Copa eu tava de bigode. Era moda na época, né? Não, eu sou sempre a favor do bigode. Pra mim, bigode é moda sempre. Que viola vai fazer strip. Que beleza. Depois você vai ter que se explicar, meu. Olha isso, meu. É o Dezio Rocha. Que dança é essa? Que o povo... E os caras botaram a vaquinha junto com ele aqui, meu. Isso foi o primeiro dia, meu. Não, eu sou de sunga rosa. Mas já chegou rebolando. Que isso, viu? Sunga vermelha, rapaz. Eu já cheguei bagunçando. Sunga vermelha, sunga vermelha. Chega de loja, Violão. Chacoalhando a buzanfa. Mionzinho, esse é o cara que bateu no peito na Copa e falou, joga pra mim que eu vou resolver. Rebolando a buzanfa, pergando ali, sunga rosa. Ah, fofo. Fofo, fofo, né? Eu acho que tem que ter coragem, tem que ter moral. Eu fico boa sem graça quando eu tenho que ver isso junto com a pessoa. Eu também. Agora vai, ó. Olha, meuzinho. Olha isso. Pelo amor de Deus. E o Viola volta ali. Você quase tomou na cara o Bacon, hein? Ele desceu pra querer olhar. Que bacon. Quando subiu... Mas se ele não tem o vingado do Rocky Balboa... Tomava um bacon na cabeça, mionzinho. Para, 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 para. Olha o que vai acontecer agora. O Viola... Tá trocando uma ideia. Não lembra disso, né? Não lembra. Pela sua cara, você não lembra. O Vinho chegando. O bubo, o cavalo, não sei o que é isso. Ele não vê. Olha a reação do Viola. E depois... Eu tomei um susto aí, cara. E depois tira suas conclusões, ó. Olho no Viola. Solta. Volta ali. Volta ali. Meuzinho. É muito demais que eu descai. É essas horas que escapolam, né? Nossa, que susto que eu tomei, cara. Volta mais ali, ó. Na cuica, ó. Ó a calçadinha na cuica que ele deu, meuzinho. Olha, meuzinho. Isso aqui... Ninguém vê na hora que passa na DVD. Depois de chegar aqui, a gente tem que chegar e falar... Olha o desenho hostal aqui. Deu uma bela de uma acariciada ali no pequeno. Deu uma reencaixada na cuica. Olha como é que ficou, ó. E aí, quando a gente... Eu pausa aí. Volta lá. Meuzinho. Olha, eu já tenho idade e vivência suficiente pra saber que isso daqui é corpo de menina, meuzinho. Isso aqui é corpo de menina, meuzinho. Eu tô brincando, velho. Acho que a gente vai acabar com esse quadro dos cinco melhores momentos. Olha a minha cara. Essa hora da noite, você na sua casa, tendo que ver o violão nessa posição. Mas eu juro que... O violão tava mastigando ali, velho. Eu sei, pelo que eu tenho de vivência, e que às vezes a gente vê na praia, assim... Eu tentei arrumar o instrumento ainda, mas no meuzinho. Tava mastigando demais ali, rapaz. Meuzinho, meuzinho. Meu Deus do céu, que loucura. Que loucura, eu também não entendi. Quando eu vi assim, mas eu falei, opa. Uma salva de palmas pro violão. Pro violão. E, ó, eu faço questão de dizer, todos os caras caem na Fazenda, porque lá a gente fica julgando muito, né? A gente vê cenas, a gente fica tirando conclusões e tudo mais. Só que o mais importante de tudo é lembrar que o Viola é um tremendo campeão, que representou a gente muito bem. É Corinthians, mano. Com muita atitude. É ícone até hoje por causa disso. E lá no jogo, me desculpe dar uma opinião, que eu tenho que ser isento. Mas jogou, fez estratégia que nem homem, mano. Foi até o fim, fazendo jogo mesmo. Porque esse papinho, eu não compro. Ah, não me interessa o dinheiro. Eu vim aqui para cuidar do avestruz e conhecer pessoas. Ah, me poupa, né? O que vale é o dinheiro, não é a bufunfa. Ah, não tenha dúvida. O objetivo de todos ali dentro é os dois milhões, né? É o prêmio maior. É lógico que quando nós chegamos lá, nós não sabíamos que ia ser em grupo, né? O grupo era para poder ganhar o bônus, que era de 500 mil reais. E aí foi formado aquele grupo e a gente tinha que fazer estratégia. E aí você liderou ali, como você é o campeão jogador, tem a mãe, liderou a estratégia. E ó, eu e o Mionzinho, a gente torceu muito por você. E felizmente a nossa torcida, eu estou vendo que é melhor a gente parar de torcer. Porque todo mundo que a gente torce é eliminado, né? Então a gente vai parar de torcer. Mas a gente acompanhou, Viola, que você tinha uma parceira muito forte lá dentro, cara. Estava com você todos os tempos, todos os dias. Teve muita briga lá, mas essa não saiu do seu lado. Te protegeu, te carinhou. E a gente fez uma homenagem trazendo aqui para você esta peça tão fundamental do seu jogo da fazenda. Que maravilha, o que será, hein? 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 Pode entrar então aqui, a sunga vermelha do Viola. Que loucura, loucura, loucura. Luciano Huck. É a minha sunga? É a sua sunga. Cara, eu testei isso aqui. Que quadrada. Olha que linda, velho. Muito bom. É a minha sunga, cara. A gente ligou para a sua esposa e conseguimos a sua sunga e mandamos enquadrar para você. Eu já testei com a Angélica e aqui nos 8 vai ficar no quadro. Essa fez a história. É a minha mesmo? É a sua mesmo, rapaz. É sua. Sente o cheirinho, vê se você reconhece. Não dá para ver pelo cheirinho que está enquadrada. Ah, não dá. É a minha sunga, cara. Essa daqui com a Angélica é muito bom, viu, Luiz? Você deu uma testadinha? Deu. Olha, para provar que essa é a sua, só das imagens. Gente, que grandona. E quando mais o tempo passa, mais aumenta essa vontade e o que posso fazer? Se quando beijo outra boca além do suor, gostam roupa me pedindo para fazer. Conte o dia. Sempre esteve comigo. Sempre esteve. Essa não está do seu lado. E vai continuar. E todas as brigas ela te apoiou, ela te abraçou, te segurou. Esteve lá do seu lado. E é para você enquadrar e guardar como lembrança, aqui, ó. O sungão do Viola. É para pendurar no escritório, hein, Viola. Mostra aqui, Edmuró. Sungão do Viola. Luciano, segura por enquanto. Você vai levar depois. Vou levar, obrigado. Depois eu te empresto. Apresentar a sua, Viola. E eu vou te falar uma coisa. O povo pede para você colocar, mas a gente vai te poupar disso. Já foi duro o suficiente aguentar ele esse tempo todo usando essa sunga. Pelo amor de Deus. Aliás, eu nunca vi um fazendeiro fazer as atividades de uma fazenda de sunga. Primeira vez, né? Porque a gente vê uns caras de jardineira, de bota, os caras de sunga lavando o cavalo. Está todo mundo na farra. Viola, que dia é o seu aniversário? Dia 1º de janeiro. Ai, parabéns! 1º de janeiro, está chegando. Calma, Tina. Meu Deus, parabéns pra você. Por isso, primeira vez você vai chegar uma surpresa pra você. Não é hoje? Edmur, mostra o bolo. Não é hoje. O bolo pra você, Viola. As meninas não estão incluídas, viu? É só o bolo, não. O bolo. E a gente vai abrir esse bolo e vai ter uma surpresa pra você que vai te emocionar com certeza. Que linda. Uma coisa especial que a gente pensou com muito carinho. E a gente... Agora que a gente abre o bolo? É um palmeirense. Vamos abrir o bolo agora? Vamos! Viva! Olha, Viola, a gente vai abrir o bolo daqui a pouco. Porque agora o Viola vai pro www.i7.com.br legendários junto com o João Gordo. Meu Deus. Gordo, você está me ouvindo? João Gordo! Ainda não. Olha o eco. Agora sim, agora sim. Aê! Aqui estou eu. João Gordo! Tudo bem, Samião? Gordo, com quem você está aí? Eu estou com essa beleza aqui, a Salsi Miss Pará. Gente! Ela é apresentadora lá do Eco Record lá do Belém do Pará, cara. Que linda! Ela é apresentadora da Record de Belém, mas que gata, né? De Belém, tá? É do Eco, né? Muito bonita. Gente, é a rainha do Zâmbia. Passa às sete mais cedo que passa, né? Oito, oito. Às oito da manhã de domingo. Meuzinho gostou, hein, velho? Ó, Salsi, o Felipe Solari aqui, que trata de ecologia, ele está todo pimpão. Dá uma moçadinha, Felipe Solari. Acho que ele quer resgatar um carbono com você, ó. Tudo bem? Vou trocar uma ideia depois. Tem uma causa. Vira pra cá. Me dá um beijo, me dá um beijo. Ela está sem graça. Me dá um beijo. Ô, Solari! Me dá um beijo. Você perguntou se ela é casada, você perguntou, sei lá, se ela tem animais de estimação, está furando os olhos de alguém. Não, não perguntei. Não perguntou. É isso que dá ser galã e ser mal acostumado. Você é casada? Você está deixando a minha convidada constrangida, caramba. Desculpa, Gordo. O Solari é agressivo, é porque ele é muito galã, ele vai pra cima. Foi mal, Gordo. Mas calma aí, é casada? Quero saber. Você é casada, Salsi? Não, só namoro. Ai, gente! Dá, dá, dá. É só namoro. Mostra o Solari, que está feliz na vida. Dá, dá. Ó, aproveito pra mandar um beijo enorme pra todo o pessoal do Belém. O Legendários é um tremendo sucesso em Belém. Um beijo dele. Um beijo da Record e do Legendários. Certo? Viola. Venha, Viola. Venha, Viola. Vai lá junto com o Gordo. Gordo tá desesperado. Vem cá, Viola. Tô chegando, tô chegando.